Amanhã eu vou O amor só desacata quem não sabe aproveitar Quem não ata nem desata está proibido de amar O amor só desacata quem não sabe aproveitar Vou mandar dizer que não pode ser Vou mandar dizer que não pode ser Amanhã eu vou Amanhã eu vou Hoje não vai dar Hoje não vai dar Hoje não vai dar, não vai, não vai Quem não ata nem desata está proibido de amar O amor só desacata quem não sabe aproveitar Quem não ata nem desata está proibido de amar O amor só desacata quem não sabe aproveitar Eu tive um amor que era só pra mim Mas não pode ser Ele teve fim Amanhã eu vou Amanhã eu vou Hoje não vai dar Hoje não vai dar Hoje não vai dar, não vai, não vai O amor não tem o que eu sempre quis O amor não tem o que eu sempre quis Fui brincar de amar Fui brincar de amar E sou infeliz Amanhã eu vou Amanhã eu vou Hoje não vai dar Hoje não vai dar Hoje não vai dar Hoje não vai dar, não vai, não vai Hoje não vai dar Hoje não vai dar Hoje não vai dar Hoje não vai dar Hoje não vai dar